Toca o telefone. Peter Collins, o chefe da equipe da Toleman, que não era Benetton ainda, era Toleman. A gente vai fazer um test drive e eu preciso pegar um piloto de cada categoria. Fui fazer o teste Paul Ricard de Toleman. Motor Hart 1.6 Turbo. Toleman o que? Fórmula 1? Fórmula 1, né? Caraca, que animal, fui fazendo o teste de Fórmula 1. Pra fazer, pra ver quem ia ser o piloto dos anos seguintes. Bom, o Teofab andou, acertou o carro. Graças a Deus a minha estatura era igualzinho do Teofab, quer dizer, eu sentei no banco dele. Daí andou o Alessandro Nanini, foi lá, fez as voltas dele. Gabriel Tarquini fez as voltas dele e depois fui eu, né? Que cacete, tô andando de um Fórmula 3 com 200 cavalos, vou passar por um Fórmula 1 com 650. É, bruto, hein?